Ele não faz o inverso no banco agora, porque ele já paga... Boa noite, meu povo, ó. Ali, ó. Cida. Estou agarrado aqui no milho maduro, cozido. Pelo milho gostou. Está amarrado no milho, Cida. Valeu a pena vir no Pará para comer toda a leite aqui no Pernambuco. Na minha terra de rir, na minha terra natal. Olha a partura. Nós já amassou no chá do meio-dia. Galinha, Guider. Olha aqui, ó. Tradicional aqui, arrancando no dedo. Ora. O milhozinho, ó. Ainda tem milho esse tempo aqui, né, pai? É, 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 da barraca, né? É, da... Reprensa da barraca, né, né, do pai? Que é? É. A negona aqui comendo também um negocinho, né? Que é, Pes Miguel? Deu milho, deu feijão, deu frio, deu a roda. Aí, isso aqui, ó. O milho aqui lá, ó, aqui. Para a manhã. Cafézinho preto. Olha. Chega, Mestre. Olha. Vocês estão botando na praia. Viu, menino, quer ver? São praia, um pouquinho praia, rapaz. Só aqui no Nordeste essa fatura. Foi, não é? Não é? Isso aqui é o quê? Você descobriu? Farofa de requeijão. Farofa de requeijão. Oi, Fábio. Farofa de requeijão, viu? E aqui não tem mais coisa, olha. O melhor tá aqui, guardado. É o queijo, né? É o requeijão, que vocês chamam? É o requeijão de manteiga, feito na manteiga. Mas no Pará conhece por requeijão. No Pará, né? É, e aqui vocês conhecem por queijo. Isso. E lá vocês conhecem o queijo, lá? Isso aqui nós conhecemos lá, o migal de milho. O migal de milho. Aqui é o milhinho aí, ó. Cozinhado. E ali tá o... Chiquinho. Chiquinho das meninas bonitas. É, Chiquinho? É o Chiquinho das meninas bonitas. E que vem bonita é as netas novas que tem agora. Eita! É mesmo, é. Ferrazia, agora é as minhas netas. Né? E é desse jeito. Aqui é requeijão aí, pai, ó. Aí aqui é requeijão. E aí? E o Chiquinho tá ali, tá contando história. Olha, é o Chiquinho, né? É. E aí? E é Chiquinho? O homem que não tem inveja de quem morre. E esse, né? Tem inveja de quem morre não, Chiquinho? É isso aí, ó. Aqui é o pouquinho de ojo. A nossa janta aí, ó. Dá uma cortadinha aí, Chiquinho. Pensa no queijo. Nota dez, ó. A sua prima que fez, né? É. É por isso que a gente é de Lourdes, que reúne todo domingo para vir aqui comer desse queijo. Porque é bem feito. É feito com amor. Esse é bem feito. Esse é o requeijão falado, ó. Esse, esse não tem paria não, né? Soltinho, né? Olha, coisa boa. Ele é muito, é bem fichezinho. É. Põe isso aí, ali com as crianças. Se alimentando, né, Melissa? Isso aí. Já brincou muito hoje. O quê? E aí, vocês veem aí no vídeo, a minha mãe com a Ramuela, a piscicletinha. Bem boa. Ó, amanhã não gosta de milho, né? Tá delícia. Tá de regime? Hoje o regime é quebrado. Hoje é domingo. Domingo bom, né? Aí agora só na pamonha. Feitinha, mas olha. É, mas aqui é pra lá só a carne lá, não sei, tá? Eu vou ver se você comenta, ó. Isso aqui é a tradicional pamonha nordestina. Ficou a cidade, né? É. No final de semana na roça é bom, né? Olha aí. Amanhã eu vou com os trabalhadores. Vai? É. E o cafezinho preto aqui, ó. É, tirando lá umas... É, quatro e oito. E... Eu não sei o que você falando, que eu tava zelando, que o... O Renato vai estar de zelando. É, aí eu vou, mandirei. É. Aí, Chiquinho, como o quê? Como umas três pamonhas dessas? Deve me chamar esse prato que ele já come. É, Chiquinho. É, Chiquinho, você vai fazer oitenta anos. Ainda é... Ainda é que você come umas três pamonhas? Não, não é tudo. Olha. A mulher vem fazer as coisas, ela dá pra mim. Eu gosto mais com. É mesmo, não é? É mesmo, não é? É. Só um pamonha mesmo. Olha o cafezinho preto, olha. Muito engarga de nada. E a senhora vai comer aqui, ó. Seu pamonha? Só um, amigo. Ah, quem tá de regime, é? Pensa do regime. Eu, você já comeu que eu turminhar uns quatro. Olha, o pôr todo de fastinha, hein? Difícil. É. É, ôi. É gostoso? Um queijinho desse com café aqui, é delícia. Ela vem todo domingo pra comer queijinho, hein? Ah, eu achei, velho. Ah, eu achei, velho. Vai também, tá do dia também pra comer queijinho? Ó. Defeito, é delícia. Não, não, não. É só me botar aí. Ó o Chiquinho aqui, ó, comendo queijinho aí. Corta, 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 tem que esperar o garra, é? Tá agarrado, não. Tá agarrado, né? Chiquinho lá, eu tô pegado. Foi, Cida? Eu tô terminando de comer meu milho, ó. Sabe que a minha tendência é bom? E aí, né, Cida? Acabei de comer, ó. Olha aí, tá vendo? É isso aí, Cida. Agora comeu queijinho da hora, com café quente. Já tomou café quente, já, Cida? Vou tomar agora, com o requeijão. Pois é, Cida, um forte abraço, tá pro seu pessoal, que tá lá me... No Pará. No Pará. Vamos acompanhar aí esse videozinho básico aí, que nós fizemos agora, né? Tô lá tudo ansioso pra ver nossos vídeos. Já tá enviando mais, como a internet, acho que aqui é meio devagar. Aí tá, o envio tá meio devagar também. Amanhã eles vêm. É. Foi isso aí. Isso aí, rapazinho. Tá, vim. Ó, e Chiquinho aqui, café? Ah, o tamanho da Chiquinho do que tu chiquinha, hein? Ó, o tamanho de café que eu tomo, parece Coca-Cola. É, meu. Eu mando pra dentro, não chico nada. Tá, gente? Tomo de dois copos desse de manhã lá em casa, no Pará. E é? É, não chico nada. Dizem que empata dormir. Mas eu tomo a noite todinha, nunca empatou. É, e ele tá o Chiquinho, né? Tampucá, aí é nóis. E depois de nóis, é nóis de novo. Ih, é. Cê, Chiquinho, qual é as quatro palavras com quatro letras, como é? É, como é que se escreve? Álgua fria com quatro letras. Ó. Cê sabe? Eu não sei não, Chiquinho. É muito fácil, né, pai? Ó. Só é botar a mente pra raciocinar. E a outra é o quê? O quê, né? E a outra é álgua morna com quatro letras também. Ó, aí. Tá vendo? Só o Chiquinho mesmo, né? Só o Chiquinho mesmo, pra saber responder as perguntas. Chiquinho, bota pra pegar, Chiquinho. Olha eu de novo, pão e arrefeijão. Vou botar redonda pra parar agora. Não sei o que não é disputa, hein? Vem aqui que come mais queijo, hein? Não é botar a menina, porque nós vamos chegar lá no canto nosso pão. Ah. Esse pãozinho com a menina inteira, né, mãe? E o senhor tá aqui, Cida, se acabando, né, Cida? Ora. Aqui, nego, vem pra cá passear, vem engordar, mim. O Cito vai aumentar uns três quilos. Chegou lá, acho que eu vou chegar com 90 quilos. Vim, marinha. Pô, mãe, é migal. Milho cozido, café. É requeijão. Desse jeito vem o cabavolta, mim. Desse jeito cabavolta redondo. Toda gordinha. E vai voltar mais rápido, né, senhor? Vai demorar bem no tempo. Vai voltar mais rápido, vai estar rolando assim, ó. Eita. Eita, meu povo. Esse passeio foi maravilhoso, vai ficar na história, ó. Então é isso aí, pessoal. Aqui é um pouco da nossa cultura nordestina, né? Aquela pamonha. Aquele milho. O leite tradicional aí, ó. Da vaca preta. Né? Aqui que chama canjica, né? É. E aqui é uma farofinha da rapa do... E melecinha tá aqui, ó. Abrindo aquela... A melecinha tá aqui. A pamonha. A pamonha pra comer. A melecinha tá aqui. E aí... A melecinha tá aqui. Prova aqui pra vocês. Prova aí, Lissé, ó. Prova aí. Oi? É boa, é boa, é boa? Boa. Hum... Não, não tem problema. É? E aí? Tudo a primeira vez que tu come, é? aqui não não aqui é, não é mesmo? é aqui, não é? foi na boa é um cafezinho, não é? cafezinho para completar desintalar, não é? desintalar e vamos nós comer palmoia comigo mesmo aí você ficou, quanto tempo você vinha aqui da última vez? quatro anos, e agora? não, primeira vez eu passei 14 anos sem vim aqui a segunda vez foi seis anos e agora foi quatro, está diminuindo está diminuindo, e agora para frente quem sabe eu não vou vim todo ano, e agora vai ser menos, não é? vai ser menos quatro, agora vai ser três eu quero que seja um ano ano que vem vai estar aqui mais nós e ainda vou trazer o Jaime, você filmar o Jaime o Jaime é também o que? meu neto minha esposa é peticiara ah, você considera como peticiara, não é? vim trazer ele, mas ele disse que não podia vir vim dar ração com o gado mas eu vim com meu coração partido, deixar ele para trás falei para ele que é bom passear junto é mesmo é mas o negócio de passear só e o marido ficar para trás não dá não aí a próxima vez, quem sabe vem ele, vem meu neto quem sabe não vem mais alguém da família, não é? pois é, poitação Deus é quem sabe o dia da manhã é e vamos nós, comer pomão e café tá certo meu povo se ele quer se despedir aí, pode se despedir, viu? eu quero se despedir aqui através desse vídeo aqui mas os pernambucanos estão filmando nós nós estamos se despedindo aqui chegou no final e foi muito bom conhecer você que eu não conhecia só conhecia no youtube é eu te acompanho pelo youtube obrigado sei que é meu primo mas eu nunca tinha visto vim agora pela primeira vez, né? se encontrar no sábado lá na feira e hoje estamos aqui juntos novamente estamos nós pelo aqui quando for sábado nós estamos lá na festa de marido e arlindo é aniversário de marido e arlindo de 80 anos 80 anos 80 anos e quero agradecer a Maílson por esse filmagem que ele fez, né? essa entrevista não sei responder todas as coisas mas aqui eu sei eu respondo é, deu certo e peço para todos que acompanham o Maílson Pernambucano vai lá se inscreve no youtube e acompanha ele vamos assistir vamos seguir ele que é para nós ver ele crescer é isso aí muito obrigado Cida pelo apoio de nada é isso aí o povo fica todos com Deus aquele forte abraço esse aqui é um pouco da cultura nordestina viu? dá um tchau tchau aquele forte abraço se inscreva aí no canal comenta compartilha pode mandar nos comentários assenta aí o dedo no joinha e ali está o Xina é nóis é Xina quer se despedir Xina despedir aí pegando um seguro de vida aqui porque como veio de tarde que saco seco não segura em pé e eu também amo eita e é nóis é nóis Xina valeu bom apetite com parentes e amigos aqui degustando dessa deliciosa panonha coisa boa né que vida de novo que segura o prato e bota mais uma bota mais outra rodada aí ó mais uma rodada mais uma rodada aqui assim é é casa de homem trabalhador tem fartura é verdade e a fartura está no braço daquele que trabalha é pode ser aqui em qualquer lugar do mundo é mesmo é é colar para trabalhar a deus dá né é estamos aqui já em 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 tema de despedida já se despedindo e estamos aqui junto com nosso amigo Marilson Pernambucano esse cabra testado e aprovado isso isso para todos os amigos e conhecidos aí que se inscreva no canal dele e dê a curtida aí aquele likezinho e comente porque esse esse rapaz acaba ajeitado é da hora é homem para tudo enquanto pronto para tudo disponível para tudo que que der e vier esse é o China meu povo China produção é o China chinês brasileiro eita China ei brasileiro o homem que não tem inveja é de quem morre é mesmo né é é esse que fique lá né mas fica muito tempo sem nós é que fica muito tempo sem nós sem nós é é fica muito tempo lá sem nós não tem pressa não né China não tem pressa não é mesmo senhor bom apetite aí viu obrigado foi um prazer de conhecer você pessoalmente que eu também não conhecia igualmente é Cida também foi um prazer de conhecer Cida pessoalmente parabéns a todos vocês aí obrigado e se Deus quiser logo vocês vêm de novo aí menos tempo agora né é tamo junto isso então é vocês estão pegando o gosto estão acertando o caminho de lá para cá né é cada vez que fica mais perto cada ano fica mais perto né é cada ano fica mais perto aí vai dando certo as coisas é então meu povo um forte abraço fiquem todos com Deus tchau é China quer falar mais alguma coisa você que sabe viu é já chegamos até a próxima oportunidade já fizemos um vídeo aí do Fui das Dois já com 40 minutos já fizemos um vídeo aí já fizemos um vídeo aí já esse é o China esse é o falso né é brasileiro é o chinês brasileiro é porque o povo chama de chinês mas eu sou do Brasil é do Brasil aí eu falo que é o chinês mas é brasileiro é brasileiro ali está Zefinha ali sai de boa está só do cupuzeiro ó mata a saudade Zefinha aqui ó é é isso aí olha lá cultura nordestina é assim olha aqui ali olha aí ó degustando aqui uma pamonha degustando uma pamonha aí diretamente do milho da roça do homem que trabalha né desse jeito aqui a gente nunca vai esquecer e sempre vai voltar você fica com essa linda imagem tchau tchau do povo e até a próxima